O número de casos de dengue em Taubaté não para de crescer. Até esta quarta-feira foram 445 notificações. Dessas, 109 foram confirmadas. Depois de registrar quase 4 mil casos da doença em 2010, a Prefeitura adotou um sistema de notificação pela internet, que acelera o processo de abordagem dos agentes nos bairros. É uma notificação eletrônica via internet, que cai imediatamente no nosso banco de dados, além da notificação normal também. Significa que, em tempo real, nós vamos atrás do caso. Nosso agente de campo já está na casa da pessoa e a equipe de vigilantes já está tomando as providências de acompanhamento do caso. No ano passado, os bairros da periferia registraram maior incidência da doença. Só no Jardim Morisco foram 327 casos confirmados. Nesse ano, a situação é outra. A região central é a mais preocupante. Só nesta rua, três focos foram encontrados. Mas a resistência da população com o trabalho dos agentes ainda é o grande desafio da Prefeitura. Muitas residências, cerca de 40% dos imóveis que a gente visita, ainda estão recusando a visita do agente, recusando a visita da equipe. A adaptação dos mosquitos com diversos ambientes também torna o controle mais difícil. A adaptação do mosquito, ela é... ele se adaptou ao estado inteiro, ao país inteiro, né? Houve um retorno aí. E o importante é que a gente trabalhe sempre junto no sentido de eliminar os criadouros. Quer dizer, ele está adaptado, mas se a gente for eliminando os criadouros, combatendo, a gente consegue aí um bom resultado. Mesmo a Prefeitura fazendo a parte dela, é preciso que a população entenda a importância de combater os focos do mosquito. O descaso ainda é muito grande. O que tinha de sujeiro, nós já recolhemos para a própria rua, já está tudo embalado. E se todo mundo se preocupar, esse índice vai cair bastante. Obrigado. 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 Obrigado.